Eu posso falar assim, né, que tem pessoas aí que me xingam de velho chato, velho vagabundo, velho que não tem o que fazer, eu não sei, viu, o que mais xinga é de velho chato, velho, 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 desculpa pra vocês, tá, eu quase não tô gravando vídeo também, porque tô muito chateado, muito mesmo, viu, mas eu não vou acabar com o canal não, Eu posso parar, dar um tempo aí, tá, mas parar com o canal, é, não, tá? Existe algo aqui na internet pessoal já faz um tempo e eu não sei como que eu posso chamar esse grupo de pessoas aqui na moral, essas pessoas eu acho que tem tempo livre demais e não tem o que fazer, eu tenho certeza que vocês já comentaram em algum vídeo aqui no YouTube, é claro, mas tem uma grande chance de vocês já terem recebido assim algumas respostas estranhas, Há um tempinho atrás no meu canal, quando alguém comentava assim, aparecia um monte de cara estranha, gente, comentando coisas muito absurdas, absurdas, tipo, bem absurdas mesmo, tá, tipo, apologia, coisas muito ruins, até mesmo crimes, eu realmente não entendi o motivo disso, cara, acontece ainda um pouquinho, e por conta disso eu bunei realmente centenas de palavras aqui do meu canal, quando tu é YouTuber, sabe, tu tem a opção assim de banir palavras, cara, que tu acha que podem ser ofensivas, e quando alguém comenta essa palavra em um vídeo teu, o comentário da pessoa não aparece pra ninguém, Entretanto, sabe, não são todos os YouTubers que fazem isso, e como algum de vocês já sabem, eu acho, o Nilson e o Isaías Papinho, pessoal, foi bastante atacado, não atacado que até mesmo ele apagou com os vídeos e comentários, e ele tá até se cuidando até mesmo com as lives que ele faz, porque tem bastante pessoas maldosas entrando realmente pra fazer coisa maldosa, sabe, ele postou esse vídeo aqui chamado Muito Triste, envolve o TED também, pessoal, e é sobre isso que o vídeo deu hoje, Antes da gente continuar, me diz o quanto tem internet que tu usa por dia, acontece que se eu te falar que tu pode ganhar algum dinheiro, o cara só usa na internet, e na verdade sem fazer nada, não parece aquelas promessas de anúncio falso, mano, tô ligado, mas na verdade mesmo eu tô falando da patrocinadora Ronegan, que fazendo download pessoal do aplicativo Ronegan tu já consegue juntar alguns centavinhos, enquanto, pois é, tu usa tua internet, não é algo assim que tu vai sustentar tua casa, cara, ao fazer muito dinheiro, mas tu vai ganhar um dinheirinho sim usando a internet, e é aquela coisa, é melhor alguma coisa, gente, do que nada, como tu tá agora, né, mano, sem ganhar nada, e quando tu chegar a 20 depois de um certo tempo ali, com o aplicativo aberto, tu já pode fazer o saque, o legal mesmo é que tu vai poder pagar, por exemplo, a tua Netflix ou Amazon, seja lá o que for, com o dinheiro de simplesmente usar a internet, coisa que eu sei que tu já faz o dia inteiro, realmente não tem o que perder, só ganhar, então faz o download aí da Ronegan usando meu link e já garante os 5 dólares, tá bom? Tamo junto e bora pro vídeo, continuando então, logo de cara eu já estranhei o fato do Nilson fazer um vídeo assim, sabe, com um título mais triste, geralmente o canal dele é mostrando mais a rotina, sabe, pra quem não se lembra pessoal, o Nilson viralizou com um vídeo da slime, ele apareceu até mesmo no Rewide do YouTube, foi incrível aquilo, ele continuou gravando, filmando os videozinhos dele, já fazem anos que ele produz conteúdo, e sempre uma pessoa que apoiou muito o Nilson foi o Ted, eu acho que várias vezes o Ted já foi lá na casa do Nilson visitar ele, gravar junto e tudo mais, sabe, é realmente muito legal ver essa collab, os vídeos são divertidos, cara, porque essa mudança de geração e tal, e claro, isso aí fez o Nilson crescer ainda mais, mas é aquela coisa, a diferença de público, sabe, é bem grande, o Nelson querendo ou não ainda mais com criança, sabe, e o Ted com adolescentes é provavelmente 12 mais, e nesse público do Ted aí, naturalmente vai ter um monte de trollzinho, coisa da idade, né, cara, normal, por exemplo, nas lives do Nilson, uma coisa muito simples, mas muitas vezes ele tem que se cuidar, assim, com as pessoas que mandam mensagem pra ele, porque assim, naturalmente no começo ele era um pouco ingênuo, então quando alguém chamado Deide Costa mandava mensagem no chat, ele falava o nome, sabe, Deide Costa, agradecia e tudo mais, e nem sabia que tava caindo numa pegadinha, o que é claro, né, gente, uma pegadinha, assim, só usar um nome em duplo sentido é super tranquilo, talvez possa incomodar um pouco se for repetidamente, assim, sem parar, sabe, Mas isso é internet, cara, no seu básico, mas indo pra coisa mais séria, assim, algumas pessoas mais velhas, eu não tô falando necessariamente do Nilson, mas idosos, sabem, cara, pode ser bem sozinhos, e alguns usam a internet, cara, e o YouTube pra não ficar tão sozinhos assim, e receber ódio de graça é algo que eles não tão esperando, sabe, porque a vida real é realmente bem diferente da internet, a gente que praticamente, assim, nasceu com a internet e usa desde sempre, a verdade é que a gente sabe que comentários e pessoas falando bobagem, sabe, é muito comum, que a gente não pode ser doer, na real, porque a gente vai tá perdendo nosso tempo, Porque qualquer pessoa pode ir ali e digitar qualquer coisa, sabe, até porque ela sabe que nada vai acontecer também, mas, e quando tu é mais velho e tá usando a internet, gente, pra não se sentir sozinho, e os comentários de tão maldosos te fazem, talvez, querer ficar sozinhos, e foi um desses vídeos aí que o Nilson gravou com o Ted, que desencadeou esse título aí muito triste, acontece que eles gravaram o vídeo, beleza, o Ted postou, tudo natural, então o Ted pediu pro Nilson comentar no vídeo, até porque isso ajudou no engajamento dos dois canais, né, mas quando ele comentou no vídeo, cara, sabe aquilo que eu falei que no YouTube e alguns canais específicos Tem um monte de pessoas, assim, estranhas, que respondem os comentários, tipo, zoando, sabe, xingando, então, isso aí aconteceu nesse caso, vários comentários bem maldosos mesmo, cara, por algum motivo, começaram a aparecer nesse comentário do Nilson aí, ele não quis falar sobre o que se tratava, sabe, os comentários mais pesados, mas até mesmo os comentários mais leves que ele citou, querendo ou não, cara, já são comentários bem pesados, assim, é algo que tu não fala pra alguém, sabe, nunca, nunca mesmo, então é difícil tu imaginar uma pessoa com sã consciência, indo lá e comentando algo horrível, assim, sobre o Nilson, ainda mais, provavelmente, sabendo Que ele vai ler, sabe, porque ele é uma pessoa que realmente fica lendo muitos comentários Primeiro que não tem necessidade de comentar algo assim E segundo que não tem necessidade, mano É pura maldade, pura maldade, sabe E me faz pensar que, tipo, será que as pessoas São assim, de fato? Quando elas sabem Que não vai dar nada pra elas, elas simplesmente Será que não agem com empatia Ou carinho? Eu falo isso porque não foi Só uma das pessoas, porque ele viu que eram tantas Sabe, que até mesmo apagou o comentário Se sentiu mal, mano, porque não foi um hatezinho Normal que ele tá acostumado, porque querendo ou não, ele já lida Com a internet, foi outra coisa Pessoas ignorantes Talvez até pessoas invejosas Eu não sei o que que essas pessoas têm De ódio Que não gostam de ver uma pessoa Brincar na internet Ter amigos Porque eu tô aqui, assim, brincando Postando meus vídeos, meus shorts Tudo na brincadeira, né Não tô falando mal de ninguém, não tô xingando ninguém Mas vem gente aí Sei lá se é pessoa mal educada Pessoas invejosas Que fica comentando coisas feias Me xingando Com palavrões que eu não posso falar aqui Que mais xinga é de velho chato Velho, velho, velho Como se fosse Essas pessoas nunca fossem Eu acho que talvez o Nelson tenha exagerado um pouquinho nesse último comentário aí, né Mas sinceramente eu entendo a frustração Ele teve que apagar aquele comentário dele, sabe Não é sobre nós apagar um comentário Mas tipo, é sobre ter que apagar um comentário O cara que ele não fez nada demais Porque ele tava levando muito hate O cara simplesmente comentou em um vídeo que participou E teve que apagar, sabe Por conta de levar muito ódio ali O que acontece é que não é a primeira vez que o Nelson passa por isso Eu não sei se vocês se lembram Mas quando ele começou a bombar muito Algumas pessoas começaram a criar contas falsas do Nelson, sabe Se passando por ele e respondendo outras pessoas no Twitter Como se ele tivesse um Twitter Mas no caso ele não tinha Começaram a fazer tweets normais, sabe Fingindo que era ele E depois fizeram tweets absurdos assim Pra sujar a imagem dele, sabe Ou viralizar E pior que antes disso aí ainda Algumas pessoas no Facebook ficavam inventando histórias assim Sobre ele que conheciam ele Histórias que sinceramente eu nem vou ficar remoendo Mas as pessoas falavam que ele cometia crimes E até hoje eu não entendo o motivo disso, sabe As pessoas não iriam ganhar nada comentando em uma publicação no Facebook, mano Poderiam até ser processados e talvez foram, tá ligado Porque sim, era mentira É Diz que meu conteúdo é chato Por que que vem assistir, né Não assiste Entra lá, vê que o conteúdo é chato Vai embora Não precisa estar xingando Sai do canal Procura um canal melhor Um vídeo melhor Pra assistir, tá bom, gente? E eu tive que apagar aquele comentário lá Que o Teto pediu pra mim comentar no vídeo dele Eu comentei Só que depois eu apaguei, né E eu sinceramente acho que isso aí é um pouquinho culpa do YouTube Sim, o YouTube realmente dá a oportunidade do YouTuber bloquear palavras nos comentários, né Mas mesmo às vezes bloqueando palavras A pessoa trollzinha ali que tá comentando, ela pode usar símbolos diferentes E esses símbolos aí a inteligência do YouTube, sabe Não pega, cara Deixa aquele comentário lá Talvez seria bem legal que eles melhorassem a inteligência artificial Ou até mesmo que exista moderadores, mano Que ficam vendo os comentários assim de YouTubers grandes Porque não é possível uma coisa dessa acontecer, sabe Não faz sentido, gente O lado bom, pensando pelo lado bom Tentando encontrar uma coisa legal É que depois que o Nilson fez esse vídeo aí Pode ser que ele tenha percebido que tipo Tá bom, cara Aquilo lá era realmente só um lado feio da internet, sabe Porque o vídeo dele pegou quase 4 mil comentários ali, gente Com obviamente um monte de comentários fofinhos, sabe Falando que o Nilson não merece assim a maldade da internet É claro que ele é muito gentil e tal Inclusive eu acho muito fofo que ele dá meia assim Literalmente todos os comentários Mostra que ele realmente se importa, sabe Com o canal dele Que se importa em ler todos os comentários e tal, gente E isso é realmente o que ele vive, sabe Ele ama ler os comentários e responder o pessoal Mas é realmente muito complicado Quando no meio de um monte de comentários legais assim Tem muitos que são nada a ver E aquela coisa mesmo Que tenha mil comentários legais Quando a gente lê só um, cara Só uma crítica, uma coisa ruim assim A gente já fica com esse comentário na cabeça E imagina então Quando ele viu aquele monte de comentário zoado, tá ligado Mas por causa de vocês, tá Que pede pra mim continuar Eu vou continuar assim, tá Tá bom, gente? Um abraço pra todos Fica com Deus Tchau Beijo pra todos Bom, a reação dele foi realmente ter que apagar, né Isso aí Parabéns, internet Boa noite